Boa tarde, pessoal do Jardim 1. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A Sibeli voltou com mais algumas páginas da apostila que tá quase no finalzinho, tá? Hoje nós iremos fazer a página 83, a 85, a 86, 87 e 88. A página 84 nós já fizemos no encontro, combinado pessoal. Então vamos lá. A gente vai fazer a leitura, prestando bastante atenção, quando a mamãe estiver explicando também, tá bom? Página 83. Todos os animais de Cinderela se apresentaram à fada, mas ela escolheu o gato maior com tudo em mãos. Tati transformou o gatinho em um motorista. A panela em um carro. Em que outros contos também existem fadas? Faça um X ao lado das histórias com fadas. Então vamos lá, pessoal. Então vamos ver as opções? Então aqui nós temos quatro contos, né? Nós temos o conto da Rapunzel, da Branca de Neve e os Sete Anões, a Bela Adormecida e o Pinóquio. Nós sabemos que Rapunzel não tem fada. Branca de Neve é bruxa. E a Bela Adormecida, sim, a Bela Adormecida tem fada, né? Tem fada, mas tem bruxa também. Pinóquio também, a fadinha azul. Então vocês irão marcar um X na Bela Adormecida e no Pinóquio. Pessoal, agora nós vamos para a página 85. Tati olhou para a Cinderela e com uma palavrinha piripim-pim lançou sua varinha fazendo surgir um lindo vestido de baile, sapatos de vidro e tiara. Você sabia que o nome Tati tem a mesma letra inicial de tiara? Enfeite a letra T abaixo colando o palito de sorvete que todo mundo tem, que a Tia Sibéria já mandou, né? Depois enfeite o vestido e a tiara de Cinderela com cola glitter. Então, ó, todo mundo vai pegar o palito de sorvete para formar a letra T e deixar esse vestido muito brilhoso com bastante glitter que a Tia Sibéria também mandou. Vocês sabiam que a Tia Sibéria tem uma varinha? Vocês querem ver a varinha da Tia Sibéria? Espera aí que eu vou mostrar. Olha, pessoal, a caixa da minha varinha. Olha que coisa mais linda. Essa é a varinha da Tia Sibéria. Ó, que linda. Maravilhosa a varinha da Tia, né? Será que a Tia Sibéria faz mágica? Pode ser, né? Se a Tia tem uma varinha dessa, ó. Que coisa mais linda. Igual a varinha da Tati. Vamos para a próxima página. A 86 agora, tá, pessoal? Cinderela rodava com um vestido lindo. Lindo era e finalmente iria ao baile. A tiara de Cinderela brilhava muito e combinava encantadoramente com o vestido e os sapatos de vidro. Vamos conhecer algumas palavras que rimam com tiara. Ligue tiara as imagens cujo nome rime com ela. Então, aqui nós temos uma tiara muito linda, muito brilhosa. E nós temos uma iara. Tiara rima com iara? Sim. Então, vocês irão levar a tiara até a iara. Ou a iara até a tiara. Tiara combina com a arara? Sim. Então, vamos passar um risco. Pode ser canetinha, tá? Tiara rima com capivara também. E tiara? Rima com urubu? Não, né? Então, vocês vão levar até a tiara. A iara, a arara e a capivara. Agora, nós iremos fazer a página 87. A fada anunciou que Cinderela estava pronta para o baile, mas avisou que o encanto acabaria à meia-noite, quando os fogos de artifício estourassem. Um dos gatos gostou muito da tiara de Cinderela e quase a pegou para si. Pinte os elementos que iniciam com o mesmo som de tiara. Vamos lá? Então, vocês irão observar os elementos. Tatu, lupa, tapete, caneta e toalha. E vocês irão pintar o que? O mesmo som da letra T de tiara. Combinado, pessoal? Aqui a Tisbele já começou a pintar, mas não terminei. Então, a Tisbele pintou o tapete, a toalha. Falta quem? O tatu. Agora, nós iremos para a página 88. Cinderela ficou preocupada porque sua transformação acabaria. Para Cinderela, não esquecer do horário, Tati disse que na hora certa a tiara iria brilhar muito para ela saber que deveria sair do baile. Destaque do material de apoio, o adesivo da letra T e cole abaixo. E depois, liga os pontinhos da letra T de tiara. Então, vai colar a letrinha T e vai fazer o pontilhado da letra T. Ai, Tia Sibélio, como que é a letra T? Vamos fazer juntos? Ó. Um risquinho deitado e outro em pé. Muito fácil essa letra, né, pessoal? Pessoal, essas foram as páginas de hoje. Realizando com muito capricho, com muita atenção. Não esqueça de curtir nossos vídeos, de compartilhar as atividades, que é muito importante para a Tia Sibélio e para a nossa escola também. Combinado, pessoal? Um super beijo. E até a próxima aula. Tchau, jardim. Tchau, jardim. Tchau.